Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que árvore você nasceu? Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que árvore você nasceu? De onde veio? De onde apareceu? Por que que o meu destino É tão parecido do seu Eu sou a terra, você é minha semente Na chuva a gente se entende É na chuva que a gente se entende Oh, semente, 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 semente Se não a mente falha a verdade De que árvore você nasceu Semente, 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 semente Se não a mente falha a verdade De que árvore você nasceu Semente eu sei Tem gente que ainda acredita E aposta na força da vida E busca um novo amanhecer Lá tem o tom Agora diga que sim Semente eu sou sua terra Semente pode entrar em mim Semente, 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 semente Se não a mente falha a verdade De que árvore você nasceu Semente, 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 semente Se não a mente falha a verdade De que árvore você nasceu E conseguir E conseguir Aquilo que você quer E conseguir manter A nobreza de ser quem tu é Tenha certeza Que vai nascer uma planta Que a flor vai ser de esperança De amor pro que der e vier Oh, mulher Semente, 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 semente Semente, 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 semente Se não a mente falha a verdade De que árvore você nasceu Semente, 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 semente Finalmente falha a verdade De que árvore você nasceu Se conseguir aquilo que você quer E conseguir manter A nobreza de ser quem tu é